E vamos chamar o repórter Marcos Couto, referente ao problema do rapaz que foi encontrado, Lucas, que foi encontrado assassinado barbaramente ali no Feijão. Marcos Couto, repórter Queixodura. Fim do mistério do desaparecimento do motorista que trabalhava com transporte alternativo via aplicativo. O homem de prenome Lucas teria desaparecido na noite anterior, quando recebeu uma chamada para comparecer ao Conjunto Jardim, no município de Nossa Senhora de Socorro. Ele que mora na região de Aracaju, no bairro Cidade Nova, teria recebido a informação que era para pegar um cachorro na entrada do conjunto. Ele então convidou um amigo para não ir sozinho. Só que neste intervalo, um homem teria se aproximado e anunciado o assalto. O rapaz que estava com o Lucas conseguiu escapar, mas o Lucas infelizmente não. Foi trazido aqui para esta área, conhecida como loteamento ou barragem do Timbó no município de São Cristóvão. O carro foi abandonado em uma área ali para dentro e o corpo dele colocado aqui atrás no Matagal. Como vocês conseguem observar, a retirada do corpo lá do Matagal, os policiais local de crime, perícia e a equipe do IML. Lamentavelmente foi assassinado com golpes de faca. Então, o CIOSP nos acionou, acionou o tático 311 da primeira CPM, que atua em São Cristóvão, e com a informação de um veículo encontrado, localizado aqui, abandonado. A guarnição localizou esse veículo, encaminhou ele para a delegacia e, posteriormente, nós retornamos aqui até o local para fazermos uma busca em virtude da informação do condutor do veículo estar desaparecido. E aí, nesse percurso, nessa busca, nós localizamos, infelizmente, localizamos o corpo aí do jovem. A informação do amigo que passou para nós foi que ele ia levar um cachorro no jardim. Tomou voz de assalto do terceiro que estava atrás do veículo, atrás do motorista do Uber. Ele disse que tinha pulado do veículo e pediu ajuda aos policiais federais, que foram até o local, a casa da família, informar. No momento, agora, se encontra na delegacia, bastante nervoso. O que ele falou na delegacia, não é realmente, ninguém sabe se é verdade ou não. Que ele pulou do carro. Foi, que ele pulou do carro. Porque, para ele pular do carro, exatamente, ele poderia estar todo arrebentado, todo marcado, arranhado. E lá, a gente constatou que ele não tem arranhão nenhum. Um outro fato que chama a atenção é que, dentro do veículo que foi encontrado, existia um aparelho celular e duas mensagens. Não diga nada, você não viu nada. Esse celular pertence a Lucas, o amigo dele. Isso é o que a polícia vai dizer posteriormente. É revoltante uma coisa dessa. Eu perdi meu filho. Ele não sabe o que é a dor de um pai e de uma mãe. Desculpa. Olha, senhor Ronaldo, conto com o programa Tolera a Cezana, que é um programa policial. Nós vamos trabalhar para investigar esse crime. Toda a polícia civil vai desempenhar a pendência fuleira que praticou esse crime e bárbaro contra o seu filho. Não tenha dúvida. Porque é muito triste ver um pai chorar, ver teu filho. Não é porque no cara morre doente, uma coisa. A gente ainda se conforma. Mas uma barbaridade dessa. Qual é o pai que se conforma? Esse é meu saco aqui, todos os dias, para a gente resolver esse problema. E nós vamos chegar no fuleiro rapidinho. Dependendo da sua informação, lugar de bandido é na cadeia. E quando ele reagir contra qualquer cidadão de bem, bala no lobo dele. Quem tiver com pena, leve para a sua casa.